Salve salve rapaziada, espero que todos estejam bem, nesse vídeo aqui eu venho trazer mais um episódio da nossa série Continuando a história de Tokyo Revengers, mas antes se você puder dar aquele likezão aqui embaixo no vídeo Você vai me ajudar demais fazendo isso, e se você ainda não viu o episódio anterior aqui da nossa série O link está aqui embaixo na descrição, é só você clicar aí e assistir Então bora pra mais um vídeo da nossa série, continuando a história de Tokyo Revengers No começo desse episódio, a gente tem o Takemichi acordando de um pesadelo Onde ele sonhou com tudo aquilo que aconteceu entre ele e a Dragões Negros Quando ele acorda, ele pensa Pouco a pouco, estou começando a entender Se o que o Kazutora me contou no futuro é certo O Hakai matará o seu irmão mais velho, Taiju, o líder da Dragões Negros Então ele vai assumir a gangue e juntar forças com a Tomã E isso resultará no futuro em que eu vi Então eu devo parar o Hakai de matar o seu irmão? Isso não me parece correto Seja o líder o Hakai ou o Taiju, a Dragões Negros será uma encrenca de qualquer forma Então eu vou lutar contra eles? Isso é impossível, mas nem a pau Primeiro o Kisaki e agora a Dragões Negros Os problemas seguem se amontoando Então o Takemichi faz aquela expressão que ele está decidido a fazer alguma coisa e diz Eu tenho de resolver todos eles Sou o único que pode fazer isso Não posso depender de ninguém mais Preciso fazer tudo por mim Eu tenho de fazer isso Quando o Takemichi olha para o lado Ele percebe que os seus amigos estão em seu quarto jogando cartas E alguns deles estão olhando para ele com aquela cara de O que você está fazendo? Então o Takemichi confuso pergunta Vocês, o que vocês estão fazendo na minha casa? E eles respondem Viemos ver você, o que mais seria? Só para deixar mais explicado aqui O Takemichi quando ele volta para o futuro Aquele Takemichi que fica no passado É um moleque que tem 14, 13 anos ali E nessa época o Takemichi ele tinha esse grupo de amigos Que todos se davam muito bem ali Então o Takemichi quando ele se torna capitão da primeira divisão Ele chama todos os seus amigos para participar também da Tomã Por isso que quando o Takemichi do futuro soube daquilo Ele pergunta Que? Vocês se juntaram a Tomã? E eles respondem Sim, é claro E o Shifuyu que estava ali no cantinho do quarto do Takemichi diz Você mesmo os convidou, não foi? O Takemichi ele tem essa reação meio triste ao ver o Shifuyu Porque a última vez que ele o viu lá no futuro Ele tinha sido morto em sua frente Depois eles começam a discutir o que vai acontecer agora nesse mundo de gangues Pois a Dragões Negros espancou o Takemichi que é um capitão da gangue da Tomã O Takemichi é um capitão da Tomã agora Uma gangue que cresceu muito Já tem mais de 450 membros após absorver a Valhalla Ele apanhar da Dragões Negros é um motivo mais do que suficiente para iniciar um conflito E o Shifuyu diz nessa conversa Se entrarmos em uma luta com eles Não será como nada que já enfrentamos antes Eles são conhecidos por serem uma facção ativa em lutas Um esquadrão da morte A Dragões Negros são a gangue número 1 da região de Tóquio por gerações A décima geração deles é a mais maníaca e maligna Jamais visto antes E isto tudo por um único motivo Seu líder absoluto Taiju Shiba A Tomã e a Dragões Negros possuem uma conexão inquebrável Porque a Dragões Negros é o motivo da Tomã ser criada Então Shifuyu ele conta para o pessoal ali aquela história que nós já vimos antes sobre a Tomã Dois anos atrás o Kazutora entrou em um conflito com a Dragões Negros E a Tomã se formou para poder ajudá-lo Então a Tomã lutou contra eles e a Tomã esmagou a Dragões Negros Eles deveriam ter sido eliminados Mas o cara que os trouxe de volta foi o Taiju Shiba A Dragões Negros mudou sob o comando do Taiju Ele refez totalmente os seus uniformes Treinou os membros como um exército E fez deles uma gangue impressionante de se ver O Akin então pergunta para o Shifuyu Ele não é muito mais velho que nós, certo? Então Shifuyu responde Sim, só dois anos Diferente de outros delinquentes O Taiju vende a sua violência O Taiju não é um típico lutador Ele cuida de sua saúde e faz uma grana em troca da sua força militar Para ficar mais claro para vocês A Dragões Negros basicamente luta por dinheiro O Takemichi em seus pensamentos diz Por dinheiro Assim como a Dragões Negros do futuro Então eu preciso lutar contra eles antes disso tudo O Shifuyu continua dizendo Enfim, a atual Dragões Negros é totalmente distinta da geração anterior Se a Tomã lutar contra eles agora Haverá mortes O Takemichi então se levanta e fala Vocês não precisam lutar Isso é entre eu e eles E isso não tem nada a ver com a Tomã Eu vou dar um jeito nisso do meu próprio modo Então seus amigos dizem Peraí, que merda você tá falando? Do seu modo? E o Takemichi fala Foi mal galera Então o Shifuyu ele chama o Takemichi para dar uma voltinha com ele Então é mostrado pra gente que eles estão andando de moto E depois eles vão para trás de alguns prédios ali O Shifuyu diz Bela moto né É uma memento do Bajisan Só que o Takemichi nem falou nada sobre isso E perguntou pra ele Você vai me dizer para não tentar resolver tudo isso sozinho né Eu sei que vai dizer que meus amigos estão aqui por mim Mas Em seguida em seus pensamentos O Takemichi completa sua frase A Kun e você Ambos terminaram mortos Esse é o único motivo de eu fazer isso O Shifuyu responde ele Haha Eu não te trouxe aqui para dizer isso cara Só que Se divirta dessa vez beleza? Isso ele fala com um sorriso em seu rosto Então o Shifuyu continua dizendo O Bajisan não deixou a Tomã com você Por querer que você se estressasse com isso Ele estaria muito puto dessa sua cara agora Ele diria algo como Se anima cuzão E o Takemichi pensa Eu não estou sozinho Então ele fala Shifuyu Eu Vim do futuro O Shifuyu então responde ele Que? Que merda isso quer dizer? Vim do futuro? Então o Takemichi ele conta tudo pro Shifuyu Desde o dia em que ele morreu e voltou no passado Até o momento agora com a Dragões Negros Ele fala que ele só pode viajar 12 anos no passado Ele fala sobre o Mike Fala sobre o Draken Ele fala sobre tudo pro Shifuyu Depois o Takemichi pensa Eu realmente disse isso Eu confessei tudo Será que eu cometi um erro? E agora? E depois o Shifuyu fala Então eu vou morrer? Só que o Takemichi interrompe ele dizendo Tô brincando Só tava te tirando Haha Só que o Shifuyu mantém a sua cara séria E diz De algum modo Eu sempre soube Pensando bem Há muita coisa errada com você Aliás Houve muitos momentos que você parecia diferente Antes da luta com a Valhalla Você disse para o Bajisan Por favor Não morra Eu não estava perto o suficiente Então não ouvi com detalhes Mas isso Eu sei que eu ouvi Você sabia que ele morreria Por isso que estava desesperado O Takemichi Com uma cara um pouco triste ali Diz Sim Eu sabia Mas não consegui impedir nada Apesar de ter tentado salvá-lo O Shifuyu então arregala os seus olhos e diz Você é bem incrível Você tem lutado até agora sempre sozinho, certo? Com ninguém te dando suporte ou qualquer outra coisa Sinta-se orgulho, Takemichi Os resultados não importam O Takemichi em seu pensamento se pergunta Por que ele está dizendo isso? E o Shifuyu continua falando Ninguém está vendo Mas você ficou e lutou sem fugir Eu te respeito, cara O Takemichi então pergunta pra ele Você realmente acredita em mim? Em tudo aquilo que eu disse que parece besteira? E o Shifuyu fala É claro, babaca Somos parceiros, não? O Takemichi então começa a chorar E em seus pensamentos diz Contar ao Shifuyu Foi absolutamente a escolha certa Então ele fala pro Shifuyu Droga Você me fez chorar Então o Shifuyu brinca com ele E fala Haha Você chora feito um bebê Depois dos dois Eles vão para outro lugar Para continuar essa conversa O Shifuyu pergunta para o Takemichi Então o Kisaki foi inimigo do Bajisan O tempo todo? E o Takemichi responde Sim, sem dúvidas Eu ouvi isso pessoalmente do Kisaki no futuro O Shifuyu então faz uma cara de bravo E fala Eu vou estri... Mas não agora Como capitão da terceira divisão Ele tem centenas de homens Sob o seu comando O Shifuyu então se levanta E fica em frente ao Takemichi Dizendo Takemichi Você fará da primeira divisão Um time imbatível Você começou do nada Mas agora pode ir adiante Nós vamos parar a Dragões Negros O Kisaki E quem mais aparecer Eu estarei com você até o final Esta é a minha resposta a você Por ter me contado tudo Vamos fazer isso dar certo Então o Takemichi ele se levanta E faz um aperto de mão com o Shifuyu E fala Vamos parceiro Passando dois dias depois Dessa conversa do Shifuyu com o Takemichi A gente tem um encontro Com várias pessoas importantes da Tomã Tal o Mike, o Draken, o Shifuyu, o Mitsuya, o Kisaki Todos os líderes da Tomã estão ali Então é cortado para a cara do Mike Dizendo Entrem E na cena seguinte A gente tem o Hakai e o Takemichi Entrando nessa sala Bom, esse episódio ele vai acabar por aqui É um episódio com um final Para vocês ficarem bem curiosos Para o que vai acontecer Então aguardem aí o próximo episódio Que logo logo eu já vou postar aqui no canal Caso você ainda não for inscrito aqui no canal Já se inscreva aqui Já manda esse vídeo para um amigo seu Que ama Tokyo Revengers Para a gente continuar vendo essa história maravilhosa aqui Então eu espero que vocês tenham um ótimo dia E uma ótima semana E bye bye Tchau 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 Tchau